e salve salve rapaziada também hoje com mais um videozinho hoje um videozinho aqui de rio Billy como jogar de rio Billy como controlar a serra dele como fazer curva você tá passando dicas galera não ensinando ensinar não tem como galera vocês que tem que vocês tem que pegar minhas dicas que eu vou passar aqui no vídeo né e aplicar na sua gameplay né não tem como falar para vocês é assim de paz é assim que vocês vão fazer assim vocês vão conseguir fazer não vou te passar mais dicas e vocês vão simplesmente aplicá-las entendeu com o tempo vocês vão aprender fazer curva e as curvinhas bonitas essas coisas mais de game bonito de serra essas coisas entendeu com o tempo galera não adianta ficar falando para vocês que é isso aqui aqui é somente dicas beleza e vamos lá então galera qual a primeira dica que eu falo de rio Billy é um controle e tacar sensibilidade de câmera no sem beleza é muito importante tacar sensibilidade no sem ok então vamos lá então era para as partidas para a partida aqui no caso de tomar treinamento e vamos que vamos então galera a primeira dica de Billy que eu falo para vocês galera é vocês ligarem a serra vamos fazer isso aqui ó vão vocês vão ligar a serra e vão ficar andando pelo mapa pode entrar no modo contra-boate mesmo e vai andando para tu aprender a controlar sensibilidade da serra sem a dom galera entendeu sem a dom vocês entrem no modo contra-boate e aprendam isso primeiro que é o que ligar a serra e ficar andando pelo mapa tipo sem bater em nada entendeu por liga que vão fazer assim ó tu liga a serra aqui tu liga e tu vai o mais longe possível que tu consegue entendeu sem bater em nada ó principalmente em árvores essas coisas porque é importante para você se acostumar com a sensibilidade da motosserra sem a dom não usem com a dom usem sem a dom beleza vocês vão ligar a serra vão ficar dando pelo mapa você se acostumar com a sensibilidade dela sem sem nada porque ela é bem durinha entendeu a segunda dica também galera porque tem gente que não sabe mais o primeiro segundo da serra quando tu liga ela é muito sensível tu liga lá dá um impulso para frente tá ligado sabe se impulso que vai para dar um tranco para frente esse esse segundinho é o segundo que tu tem para fazer curva entendeu vai dar um impulso tu vira entendeu eu tomei de treinado mas mas dá para explicar direitinho o primeiro segundo o segundo dela sempre é mais é é sensível né aí ó viu a curva que eu dei ó não é uma curva nossa curva mas é porque eu tô sem treino tô sem jogar né cara o primeiro segundo é sempre sensível ó vai dar um negocinho tu vira muito rápido entendeu tu viu tu viu que eu até bati ó porque a curva foi muito forte ligou ó até bate ó porque ela é muito sensível velho e no primeiro segundo aqui de de serra entendeu você ligou a serra tu vai fazer a curva no primeiro segundo não pode ser depois tem que ser no primeiro segundo ligou a serra tu só vira tu viu a curva que eu fiz agora vocês vão entrar no modo contra boas vão ficar treinando na cheque galera aqui na cheque entendeu em qualquer mapa que tem cheque tu vai ligar a serra vai ficar treinando essas curvas o mais fechado possível quando tu vê que tu tá fazendo várias cores fechadas aí sim tu passa para o próximo looping que é qual looping de pallet cara looping de pallet galera dependendo de palet não dá para fazer curva esse daqui dá ó tu faz uma de games aqui sim e vai entendeu tu pode fazer isso é looping de pallet é mais complicado pessoal não é sempre que vai conseguir fazer uma curva bonita de pallet porque né tem a pallet então não é sempre que vai dar certo mas é é super importante você aprender também looping de pallet né é só tu fazer mais de game né dá uma fingida para cá e ligar a serra tu o cara vai ou vai tacar palet e ele vai sair daqui entendeu é um dos dois intual nunca ligue a serra né porque geralmente só se tu tiver bambuso aí tu liga a serra se não tiver bambuso eu não ligo a serra quando tiver perto do survival você cola no survival e e você você vai colar no survival né como eu disse EU DUM 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 CISCAR um carro dando comigo esperar aí que é que é boa que é boa que não cai mais de game né que vão fazer vocês é meu Dio do céu meu meu Deus deixei ó meu filho Deixa eu pular aqui atrás dele Tu vai pular, vamos dizer assim Se tiver uma janela, tu vai colar no survival Vai olhar pra ele E vai, né Você sempre pra ligar a serra perto do survival Você cola nele, nunca, 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 nunca Quando você estiver jogando Na partida normal Não ligue a serra longe, você cola nele Porque ele vai desesperar Você colou a serra, pum, né Aqui, tá bugado no mobile, né A serra, você não consegue deixar lá 9-9 Que era muito importante você deixar 9-9 E tu dá o mais de game Agora quando eu vou ter, tu liga, é muito importante também Ela desliga, tá vendo Não dá pra deixar 9-9, então tá bugada Entendeu Como eu disse, galera, desde a primeira dica Primeira dica que eu falei pra vocês Ligou a serra, fique andando com ela Pelo mapa Porque isso é muito importante pra vocês acostumarem Com a sensibilidade da serra, porque sem addon A serra é muito dura, você tá ligado Então, liguem a serra em qualquer mapa E fique andando por ele Até você acostumar com a sensibilidade Porque ela é muito dura Esse é o erro do pessoal, né Que pensa que pra fazer curva Ah, tem que usar addon Não, cara, tem que treinar sem addon Porque se você treinar com addon Tu vai ficar dependente, entendeu Então é muito importante sempre tu Tu treinar, né Se acostumar com a sensibilidade E o primeiro segundo da serra Explica novamente É super sensível Então se você tá indo pra esquerda ou pra direita Tem que ser naquele segundo Você ligou a serra Vai no pra frente Pum Entendeu Ela vai virar uma curva bonitinha Mas é com o tempo que vocês vão aprender, né galera Não é De uma hora para a outra, entendeu Entendeu Dá pra fazer uma curva legal Eu não tô fazendo curva muito a fechar Porque, né Tô Tô meio largado, né Tô Tô meio ruimzão nesse jogo aqui Entendeu, galera No survival a mesma coisa No survival tá correndo Não liga a serra de longe Porque tu não vai pegar ele nunca Colou no survival Você liga a serra Aqui, ó Nessa distância Liga a serra Aí tu vê o que ele vai fazer Entendeu Se ele vai pra esquerda ou pra direita Você corta Entendeu E o bote bugou Entendeu, galera É isso que tu faz Essas, então, são as dicas Que eu tenho que passar pra vocês Beleza Em two all Tu vai ligar a serra Só se tu tiver bambu Se tu não tiver bambu Quase nunca tu vai ligar a serra Na two all Depende, né Da gameplay do survival Da gameplay que tu vai fazer Ou da gameplay do survival, né Então Depende de vários fatores Na 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 Entendeu E Na Na Cheque Mesma coisa Tu vai ligar a serra Depende muito também Da gameplay do survival, né Às vezes o survival Não vai deixar, né É Se você ligar a serra, cara Então Tu não vai usar a serra Nesse tipo de looping É two all Jungle gym Ou check, entendeu Mas é só tu ficar de olho Você tem que ir mapeando Vamos dizer assim, né A gameplay do survival, entendeu E como eu disse, galera Explicando aí pela última vez Colou no survival Nessa distância aqui, ó Colou Ele vai desesperar Aí essa é a hora Entendeu É a curvinha que eu fiz, ó O primeiro e o segundo Da serra é muito sensível, entendeu Cola no survival Espera ele desesperar Aí você corta, entendeu E a curva Primeiro, né Antes de você aprender A curva Ligue a serra no mapa E sai andando com ela Sem bater em nada Beleza Para tu se acostumar Com a sensibilidade Porque a sensibilidade Ela é muito dura Entendeu A melhor parte De você jogar com o rio bilho Que faz o rio bilho Se tornar Um dos melhores skills Desse jogo É porque a mobilidade Que ele tem Então você tem que treinar A mobilidade com ele Para você não ficar batendo Nas coisas e perder tempo Entendeu E treina sem addon Liga na serra e anda Pelo mapa Depois Vai lá na cheque Fica treinando curva Por que na cheque? Porque a cheque É Vamos dizer assim É É parecido com a maioria Dos lugares Esse looping Aqui Isso Agora é looping Que tem tipo Palet Tipo esses aqui Assim Aí Com o tempo Que tu vai aprender também Mas a mesma coisa Praticamente Ligou a serra Tu faz o mindgame Aqui Pum Né É só isso Tu tem que fazer Mindgame Quando tu está jogando De rio bilho Então Essa é a giga Eu tenho que passar Para vocês Galera Treinar Ligou a serra Fica andando pelo mapa Vai depois na cheque Ou qualquer outro looping E fique treinando Naquele looping No modo contra-boot Não no modo normal Modo contra-boot Para tu Aprender A fazer a curva Em todos os tipos De locais Entendeu Beleza E mesma coisa No survival Colou no survival Ele está aqui Nessa distância Mais ou menos O survival está ali Está nessa distância Aqui dele Já liga a serra Porque tu já vai esperar Entendeu E depois só ficar olhando Para ele E ver para que lado Que ele vai Eu espero que tenham Curtido o videozinho Então galera Deixa aquele like Para nós Se inscreve Compartilha o video Beleza Vejo vocês então No próximo videozinho Galera Tchau tchau Fui Tchau